Boa noite pessoal, voltei para a gente continuar o nosso tutorial de como utilizar o Moodle para gerenciar o nosso projeto Bom, no último vídeo a gente aprendeu como importar conteúdos e tópicos inteiros Agora eu preciso renomear esses cursos aqui Então eu vou na administração do curso Digitar configurações, nome completo do curso, tá vendo? Então eu vou dar CMI Plus Botei um nome longo né, para saber que tem os dois níveis e aqui é o nome do ano inteiro, o nome do livro, CMI Intro Tá na categoria Centro Municipal de Idiomas, lá 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 Que ótimo Não vou botar nenhuma descrição, nada, formato do curso Comparência Isso aqui tudo a gente pode digitar depois Olha lá, o nome curto, CMI Intro E na página do Centro Municipal de Idiomas Já está CMI Inglês Intro 1, 2 Já vou renomear os outros para não perder muito tempo, porque a gente está começando a ficar atrasado Então assim a gente conseguiu renomear todos os cursos Do que era só uma turma de inglês A gente tem agora 5 anos de curso Separado em 5 sub-avas Para ficar mais organizado e mais leve Para navegação para os alunos Bom, é isso A gente se encontra no próximo vídeo então E aí E aí Abertura